Professor, como é que eu faço pra aprender a tocar alguma coisa em 10 minutos? Eu tenho 10 minutos, me ensina! Você quer aprender rápido, então eu vou ensinar pra você e pra galera aqui do YouTube. Salve, perdedores de palhetas aqui do YouTube! Nesse vídeo eu vou ensinar você que é iniciante, tá começando do zero e quer começar a tocar. Pegou seu violão aí e quer começar a tocar. Então o que você vai fazer agora? Você vai agora pegar o seu violão que eu vou te dar uma aula, vou te ensinar tudo aqui. Então pega lá, senta aqui na frente da tela e eu vou te ensinar. Claro, deixa o like, se inscreve no canal e tudo mais. Você, assim como o Juninho, tem pressa pra aprender a tocar. Então vamos lá logo pra primeira dica. Primeira dica importante. O segredo pra tocar violão bem é relaxar. Tocar com os dedos relaxados. Você percebe que todo mundo que tá começando vem com um dedo durão assim? Quanto mais tenso, né, você tá, os dedos estão, mais difícil fica de tocar. Então coloca essa intenção que é importante, de verdade. Tô falando pela minha experiência. Relaxa, tenta relaxar os dedos, soltar os dedos. Eu ensino meus alunos no treinamento fazendo assim, apertando bastante os dedos e soltando. Você pode fazer até junto com a respiração. Apertando e soltando. Aí você vai ver que seus dedos vão dar uma relaxada. Isso é importante. Não dá pra você aprender nada no seu violão se ele estiver desafinado. Não dá. Então você vai precisar afinar o seu violão. Você pode usar o afinador do seu celular. Você pode usar esse que tá aqui na tela, que é muito legal. Eu uso ele. E conferindo se cada corda tá aí na afinação padrão. Existem várias afinações de violão, tá? Mas existe uma que é padrão. Que é de baixo pra cima. Mi, si, sol, ré, lá, mi. São essas as notas que você precisa afinar essas cordas. Se você tiver muita dificuldade de afinar o seu violão, tem uma aula aqui no card. E na descrição você pode clicar, assistir e afinar seu violão. A gente vai começar fazendo um acorde simples de Lá maior. São dois dedos apenas. E eu não vou te explicar muita teoria. É simples mesmo pra você tirar um som. E esse acorde tem um som muito bonito. Vai ser isso aqui, ó. Você vai colocar o seu dedo indicador, o dedo 1, aqui na sexta casa. Você vai andando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexta casa da terceira corda. Você conta a terceira de baixo pra cima, ó. 1, 2, 3. É tipo uma tabelinha. Você conta 6 assim e 3 de baixo pra cima, certo? E agora, você vai colocar o seu dedo 2, que é esse dedo médio aqui. Você vai colocar aí na sétima casa aqui, na quarta corda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De baixo pra cima, 1, 2, 3, 4. Certo? Esse é o acorde de Lá que você vai tocar. Ó. Normalmente, a gente toca da quinta corda. Quinta corda pra baixo. Ah, se você tiver sem palheta... Eu tô com uma palhetinha aqui na mão. Se você tiver sem palheta, é a mesma coisa como se você tivesse com palheta. Faz a pinça assim, ó. Tá vendo a pinça? Como se fosse uma gotinha aqui pra cima, ó. Une o polegar e o indicador. Une os dois. E aí, você quando tocar pra baixo, ó. Toca com a unha do indicador pegando nas cordas. Pra baixo. Quando tocar pra cima, a unha do polegar é quem encosta nas cordas, ó. Cuidado pra não forçar demais, que senão você pode machucar o dedo. Principalmente na hora de subir. Que aí você pode raspar essa parte da pelezinha aqui, que é ruim, né? E vai doer. Toda hora que eu tô olhando pra ali é porque tem um retorno pra mim, tá? Mas é pra eu poder mostrar bem pra você. Cuidado pra não pegar isso aqui. Com o tempo, você pega a manha. Você faz assim, ó. Ó, parece que eu tô de palheta. Se eu vier aqui encaixar uma palheta, vai ser a mesma coisa, ó. Ah, por que usar palheta, então? Porque tem um somzinho mais agudinho, mais gostosinho, que é legal com a palheta. E também pra você... Solar, né? Imagina, você fazer isso no meio do acorde. Mas depois eu te ensino. Ah, Herbert, mas como é que eu miro na quinta corda pra baixo? Por enquanto, não se preocupa demais. Só coloca essa intenção. Eu vou tocar da quinta corda pra baixo. Depois com o tempo, você vai ver que vai ficando automático isso. Somzão bonito, né? Dois dedinhos. E aí a gente vai fazer uma batida bem legal, bem gostosa. Você vai conseguir usar essa batida em várias músicas. Essa batida com esse acorde servem muito pra quando você estiver tocando na igreja e que estiver tendo uma pregação, por exemplo. Aí você pode tocar por debaixo, assim, bem calminho. Eu vou tocar primeiro, depois eu te explico, ó. Você faz uma batida pra baixo. Depois duas pra cima. Depois uma pra baixo. Simplesmente assim, ó. Espera um pouquinho, ó. Bonito, né? É simples, ó. Pausa aí. Treina só isso. Rapidinho você desbloqueia. Você desbloqueia isso aqui em dez minutos. Se você realmente se concentrar. Colocar os dois dedinhos e fazer. Mentaliza aí. Se você consegue. É uma pra baixo, duas pra cima e uma pra baixo. Só isso. Vamos dizer que você pegou aí. Você pausou o vídeo, dez minutinhos, treinou isso aqui. Agora a gente vai enriquecer, sofisticar, só arrastando pro lado a mão esquerda. Você vai ver que você já vai tirar um som muito legal no violão. Vai parecer que você já toca há anos. Essa é a ideia aqui, ó. Então você vai fazer o seguinte. Você tá com os dois dedinhos aqui. Você vai mover duas casas para frente. Quando eu falo para frente, é aqui em direção à boca do violão. Duas casas. Então os dois dedos estão aqui. Eles vão mover uma, duas. Assim. Simples. Assim. Certo? E aí você vai fazer a mesma coisa. Aí o que você pode fazer agora? Ficar alternando os dois acordes aqui. Indo e voltando. Assim, ó. Dá um tempinho. E volta, ó. Isso aqui já é muito legal. Treina. Essa passagem aqui, você pode só dar uma escorregadinha. Não precisa tirar os dedos e colocar. Não faz esse movimentão aqui. O lance do violão é você fazer o mínimo movimento para ter o máximo de som, o máximo de resultado. É só uma arrastadinha. Certo? Vê o fazendo e tenta fazer igual, ó. E não seja como eu era, quando eu tocava na igreja, aquele músico martelo que dá umas marretadas muito fortes. Não precisa. Então, treinou aí. Vou considerar que você ficou brincando assim, ó. Uns 10 minutos, ó. Se você quiser ir evoluindo, você pode, por exemplo, colocar um metrônomo. Nesse afinador que eu te mostrei, tem um metrônomo. O que é isso? Você vai ficar contando. Um, dois, três, quatro. Mas ele não vai falar um. Ele só vai fazer uma batida. Aí você pode fazer assim, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Você percebeu que sempre no tempo um, eu começo aqui fazendo a batida pra baixo, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. É desse jeito que toca. Vamos enriquecer um pouquinho mais e colocar mais um acorde? Nessa sequência que a gente tá tocando, você começa aqui, certo? No Lá. No primeiro shapezinho, formato que eu te mostrei. Depois você arrasta duas casas pra frente. E depois você volta aqui pro Lá. Por enquanto é aqui, aqui e aqui, certo? Aí depois que você veio pra cá, você vai lá pro início do braço do violão, ó. O mesmo shape, o mesmo formato. Travados os dedinhos aqui. Só que agora, o seu dedo 1, seu dedo indicador, tá aqui na primeira casa. Você só arrastou daqui da sexta casa pra primeira casa. Vai ficar assim, ó. Arrasta. Volta, ó. Aí volta. Aí é loop, ó. Vai ficar repetindo, ó. Volta. Legal, né? Esse formato aqui, você pode tocar todas as cordas aqui, tá? Depois eu te explico. Mas esse bordão aqui é a nota Mi. Isso aqui que você tá fazendo, ó. Acorde de Mi. Funciona, ó. Sacou? Herbert, mas que música é essa que você tá me ensinando? Você tá me passando um negócio, mas nem fala que música. Calma. Isso aqui é uma harmonia. Você pode colocar em um monte de música, você pode colocar no louvor da igreja. Isso aqui vai servir, ouve o que eu tô falando, vai servir pra várias músicas. Porque isso aqui é o quarto, quinto e primeiro grau do campo harmônico. Ou seja, tem várias músicas que usam esses acordes aqui que a gente tá tocando, entendeu? Mas depois eu te explico com mais profundidade. O lance é você tirar um som bonito aí, quando você estiver tocando. Gostoso, toca levinho assim. Treina porque você consegue tocar. Você gostou disso aqui? Então você vai fazer o seguinte. Você vai deixar o like, vai se inscrever no canal. E assiste aqui na descrição o vídeo que eu deixei mostrando o macete secreto de pessoas que conseguem impressionar no violão. É só clicar e assistir. Qual será esse macete? Tamo junto, até a próxima aula e tchau, 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 tchau.